Como um raio de luz É tão rara a beleza Te vejo toda nua Em minha direção Mas eu te pego, mas eu te pego Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Mas eu te pego, mas eu te pego Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Minha paixão, você é meu doce de mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu Minha paixão, você é meu doce de mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu É isso aí, gatinha! Eu não sou avião, mas eu vou te levar às alturas Eu vou te levar pro céu até umas horas Como um raio de luz Como o sol e as estrelas Como o brilho da lua Brilha na multidão Meu corpo me seduz É tão rara a beleza Te vejo toda nua Em minha direção Mas eu te pego, mas eu te pego Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Mas eu te pego, mas eu te pego Eu vou fazer, eu vou fazer amor contigo Minha paixão, você é meu doce de mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu Minha paixão, você é meu doce de mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu Minha paixão, você é meu doce de mel Minha paixão, você é meu doce de mel Eu não sou avião, mas vou te levar pro céu Minha paixão, você é meu doce de mel 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 Minha paixão, você é meu doce de mel